Construir uma empresa é como assar um bolo. Você precisa ter todos os ingredientes na proporção certa. Se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom. Se não, não é. Quando Henry Ford produziu carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram, não, nós temos cavalos. Ele fez uma grande aposta e funcionou. Acho que esse é o melhor conselho de todos. Pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo. Devem existir razões pelas quais você acorda de manhã e quer viver. Por que quer viver? Qual é o ponto? O que te inspira? O que você ama sobre o futuro? Se o futuro não incluir estar lá fora, nas estrelas, e ser uma espécie multiplanetária, eu acho extremamente triste. A paciência é uma virtude, eu estou aprendendo a tê-la. É uma lição difícil. Se algo é importante ou suficiente, você deve tentar, mesmo se o resultado provável for o fracasso. Começar um negócio não é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é, tenha um limite maior à dor. As pessoas deveriam ir atrás do que as faz feliz. Isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra coisa. Essa é uma das grandes frases de Elon Musk, o bilionário, dono da Tesla e também dono do Twitter. Hoje eu trago para você mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos. Lembrando que o meu objetivo aqui é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e do comportamento. Então, você que me acompanha deve imaginar qual é o raio fundamental que representa a identidade externa de Elon Musk. A forma como ele expressa o potencial feminino e masculino. Gente, ele é do raio amarelo, que é o raio de grandes intelectuais, acadêmicos, gênios da tecnologia, cientistas, grandes empresários, magnáticas, doutores, super dotados. E ícones aí nas ciências exatas. Então, gente, o raio amarelo, já deu para perceber, ele porta o quê? Um grande potencial intelectual. Então, essas pessoas têm um mental privilegiado. Elas têm um nível de racionalidade muito grande. E amarelo é a cor da sabedoria. Eles têm muita facilidade em aprender. Eles são uma usina de ideias e informações. Essas pessoas têm um raciocínio rápido. São didáticos, pragmáticos. Têm um alto astral, uma alegria de viver. São objetivos resolutos, brilhantes. Estruturam bem o conhecimento. E a sua visão analítica e a sua habilidade mecânica faz com que eles sejam grandes administradores. Então, é muito interessante, né? Uma empresa sem pessoas no raio amarelo não é uma empresa. Porque a minha empresa precisa de quê? Estruturação, organização, lógica. Tudo isso, habilidades dos amarelos. E uma coisa marcante das pessoas do raio amarelo é a sua personalidade forte. Seu temperamento em ân. E é muito interessante observar o seguinte, né? Tem muita gente do raio amarelo que tem uma matriz azul. Aí é muito interessante, porque parecem duas pessoas, né? Porque o raio azul, aparentemente, são aquelas pessoas que são um trator, né? São fortes, são firmes, controladas. E muitas vezes, quem tem uma matriz mais, digamos assim, mental, é mais volátil, né? Então, é engraçado, às vezes, você pode se enganar com uma pessoa de amarelo. Ela tem o raio fundamental amarelo e uma outra cor, né? Mais suave, que pode denotar, assim como se fosse duas pessoas, né? Uma pessoa forte e uma pessoa mais sensível. Mas, com relação ao Elon Musk, o que acontece é exatamente o contrário, né? Ele tem uma matriz que é amarela e violeta. Então, a força que ele projeta é a força interior que ele tem também, né? Esse brilho, tanto está projetado na identidade externa, quanto presente no lado masculino interior dele. Porque o amarelo representa a energia em Yang, né? É o raio do pai dele. Então, mais uma vez, além desse do exterior, ele tem esse raio na matriz energética, né? É reforçando esse potencial de racionalidade. Então, interiormente, ele é muito calçado na lógica, no raciocínio bem estruturado, muito articulado. E, em contrapartida, o raio que representa o movimento feminino interno de Elon Musk é o violeta. E, olha que interessante, o violeta é o raio dos visionários, dos grandes líderes, dos filantropos, dos grandes administradores, palestrantes, de pessoas futuristas, que estão lá na frente da sua época. E o potencial do raio violeta faz com que Elon Musk tenha muita voz de comando, né? Velhe pela ética, seja uma pessoa seletiva e busque sempre a sua alta performance. Porque são pessoas inclinadas para evoluírem cada vez mais. E são os grandes lapidadores de conhecimento. Então, aquela pessoa que pega, digamos assim, um texto bem rude e transforma aquilo ali em puro ouro, né? Eles são como se fossem alquimistas. E também, além de todas essas características, o violeta tem uma coisa muito interessante, que essas pessoas de alta performance, elas transcendem o conhecimento normal. Porque o violeta, ele representa o potencial de uma inteligência superior e portador de muito magnetismo humano, que o faz ter muito poder de persuasão. Lembrando que o violeta, ele é o quê? Força e profundidade. Então, imagina uma pessoa de raio fundamental amarelo e de matriz amarela e violeta. É uma pessoa que tem um potencial intelectual, mas aliada a uma inteligência superior. E esse amarelo aí, na matriz energética dele, faz com que ele seja uma pessoa que realmente coloca toda a criatividade mental na prática. Porque são pessoas muito operativas. Tem muito potencial de ação. Mas sempre baseada no conhecimento sólido. Então, gente, essa aí foi mais uma leitura. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu espero que você esteja compreendendo a utilidade do conhecimento do raio fundamental. Uma vez que, ao conhecer o potencial de cada raio, você tem uma maior clareza para desenvolver as suas habilidades e atingir uma alta performance dentro das suas atividades. Sem falar que autoconhecimento é poder. E além de você ter esse entendimento sobre você mesmo, você também adquire conhecimento do próximo. Sabendo qual é o raio de outras pessoas, você sabe lidar melhor com as pessoas, conhecendo as suas inclinações. e tendo uma ideia sólida de onde a pessoa pode chegar. Então, o conhecimento do raio fundamental nos abre essa visão aí. Então, gente, eu vou continuar trazendo outras leituras aí. E eu vejo você no próximo vídeo. E um grande beijo.